O que é isso? O que você tem na boca? Bala Isso aqui, vou fazer propaganda, não pode, mas vou fazer propaganda Raus De morango? Quero um Ander Para de falar que vou te contar um negócio Dona Morte Para de falar que vou te contar um negócio Fala Este rapaz É portador De uma hemorroida gigante Este homem Tem uma hemorroida que não tem fim Veja o playboy O playboy De escorte conversível Ele não gosta de ser filmado Ele tem um estresse total de câmera Mas ele é playboy Por que ele é playboy? Porque Ele tem um escorte conversível Então ele acha que todas as minas pagam a pau Para ele Veja É um escorte assim Relativamente bonito É de playboy É gente que tem dinheiro Também Também né Trabalho no aeroporto Deve roubar pouco, desgraçado Fala Se você quer se pintar, tá louco Vejam demons ali em cima É sério Por favor Então vai Tá aberto a porta Vai Ander Porra meu Ainda fica Daí Sem falar que eu vou tirar um pouco de sorvete com pó Vai Sem dúvida Ah não, tá muito coisa ainda Olha o detalhe das unhas Olha as unhas Que chiqueta Nossa, que chique O demônio vira te buscar Desgraçado Capê Dez pau Falta dois reais Falta dois reais Os horas o seu Demônio da Tasmânia Tem dois reais Não vou não mais Tem dois reais Não vou não mais Tem dois reais Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Olha que eclético Meu A gente fica até nessa música Na foto dela Você também é feia? O que você tá falando? Meu, você tá parecendo eu não sei Ele parece ilustre Ele fica assim Olha Ele fica assim ó Falei milagre O Ander Esteve vai Esteve vai Esteve vai Esteve vai Vai, vai pra onde? Não, você pode Você pode Vai pra puta aqui embaixo Por que? Assim ó Não tá parecendo muito A maquiagem Assim Sabe? Passa os dentes Bagulho animal, hein? Que que é? Eu te quero Vira, eu te quero Não esculpa Não é isso Ele levou um tombo Ele levou um tombo Nossa, eu caí um tombo limão Você não sabe Da escada Sério? Eu voei Na escada Vamo 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 Sabe que vídeo Tava havendo ontem, Beko? Formatura do Plínio Você beijando a Cybele É É, você saiu Você e a Alessandra Na minha É, e vocês Vocês dois também saíram Não saíram? Hã? Vamo Ximbica do Adilson Vejam Pagou quinhentos reais Inveja é uma merda O que ela falou? Não, não O cara acendeu o cigarro pelo filtro! Ele acendeu pelo filtro! Não, não! Ele é um fenômeno! Ele acendeu ao contrário, ele acendeu pelo filtro! Tá escuro, né cara? Para, essa menina é um demônio! Sorriso com um gato! Sorriso com um gato! Sorriso com um gato! Sorriso com um gato! Com um gato! E sem gato! Demônio da Tasmânia! Solta! Essa lingui é perigosa, hein? A gente esqueceu de fazer as marquinhas Olha a chimbica do rapaz! Vejam! Olha a chimbica do rapaz! Vejam! Tá! 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 Ai, ele é uma chile que eu vou te falar! Tá! 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 Tem jeito! Vamos lá. Acabou o Star Shop. O gatinho também veio aqui. O gatinho livre. Eu vou me matar. Olha lá. Não, não, não. Parei. O gatinho livre. O gatinho. Olha lá. Olha o gatinho. Peraí, peraí, peraí. Gatinho. Gatinho na cervejaria. O gatinho, porra, da analisar o gênero. É ele. O gatinho. O gatinho livre. Tá cruzando, velho. É isso aí. Olha isso. 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 Olha... 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 Olha...